A Via Varejo é o maior varejista do Brasil. Temos aí mais de mil lojas físicas e mais de 50 mil funcionários. Tivemos a oportunidade de conhecer o Open Innovation Labs no início de 2019, num evento de lançamento deles aqui no Brasil, e nos interessou justamente por causa da cultura, da proposta de mudança cultural junto com tecnologia. A Via Varejo aceitou ser nosso primeiro cliente do Open Innovation Labs na América Latina. A gente não estava conseguindo atender muito bem as expectativas dos vendedores em relação ao sistema. Para o momento de simulação da venda, quando ele está negociando com o cliente final, precisa ser algo rápido. A gente como trabalha no chão de loja, como vendedor, você tem um sistema muito mais rápido, você consegue entregar e entreter mais o consumidor e poder fazer mais vendas mais rápido, entendeu? Vai ser muito mais prático. Então, no começo, assim, era um grupo de pessoas que nunca tinham trabalhado junto, né? E aí as pessoas não interagiam muito bem. Foram só 10 semanas e a gente conseguiu construir um produto super inovador. Deixa de ser um processo único. Fui lá, fiz meu trabalho e saí e passa a ser um processo de todos. Então, o contato, a proximidade das pessoas melhorou muito, aumentou muito. Nós conseguimos ter efetividade na entrega. Cada um conseguiu entender o seu papel, a importância dele dentro do time. Tem muitas empresas no mercado que a gente fica sabendo que as pessoas não têm voz. E eu acho que aqui na residência, todo mundo conversa, discute, entra em um consenso. Nós definimos, junto com todos os envolvidos, quais eram as prioridades do projeto. Eu acho que isso foi bem importante para direcionar a gente durante toda a residência. Colocar num papel tudo o que você tem que fazer, eu acho que te dá uma clareza muito maior. Você consegue ter uma organização muito maior, pelo menos para mim, que isso me ajudou bastante, tanto na parte profissional quanto pessoal. Ter esse primeiro LEBS na América Latina com a Via Varejo foi gratificante. E saber que o que a gente ofereceu chegou no resultado final e que a gente tem um parceiro feliz e atingindo seus resultados. um novo jeito de fazer, um novo jeito de pensar. E isso faz parte do processo de transformação da companhia como um todo, não só de TI. As pessoas estão felizes por ter participado disso. Acreditam. E que as pessoas tenham, sim, voz, autonomia, sejam empoderadas para tomada de decisão. E isso a gente viu muito no LEBS. E isso a gente viu muito mais.